Bem-vindos ao canal Fatos Curiosos Oficial. Eu sou Rafaela Clifford e serei a sua apresentadora nesta jornada pelo mundo dos fatos curiosos e interessantes. Aqui, vocês encontrarão informações surpreendentes e aprenderam coisas novas a cada semana. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos começar nossa viagem pelo mundo dos fatos curiosos. Fiquem curiosos! Fiquem curiosos!